Atenção, o conteúdo deste relato é de inteira responsabilidade do depoente. Olá, boa tarde, Marcelo Roque, tudo bem? Eu autorizo, se você quiser, sim, você e todos os canais de denúncia do Davi Vieira, do Palhaço Cristão, do Segunda Opinião, da Flávia Almeida todos os canais do Ex Universal, quem quiser pegar o meu áudio, eu autorizo, tá bom? Bom, eu quero começar falando que faz tempo que eu não mando o áudio pra você tava observando os vídeos, analisando o que eu ia falar então eu sempre peço pra Deus a direção, pra Ele me ajudar, porque não é fácil graças a Deus, tô fora do sistema há cinco anos foi por causa do Clodomir o Clodomir, ele tava no tempo do malandrão gosto de contar essa história porque foi ele que deu o estupim ele falou que o ex-bispo Natan mostrou a foto dele lá no tempo do malandrão acho que eu já contei isso nesse outro vídeo mas eu gosto de lembrar, sabe gente? eu fui na curiosidade e fui ver quem era o tal do ex-bispo Natan e acabou que comecei a ouvir o áudio, o áudio é muito importante por isso que é bom a gente mandar porque a gente vai sempre se identificar realmente com aquilo que a pessoa tá falando porque não tem como, contra fatos, não argumento, né? é assim que eles falam? então, aí, conclusão, eu fui lá na internet, né? na internet, na famosa internet que foi Deus que abençoou os ouvintes aí porque sem internet a gente estaria lá sendo escravo do Macedo até hoje mas graças a Deus, Deus deu essa ferramenta maravilhosa que nos abriu nossos olhos e os canais, você, todos os denunciantes que mostram a verdade pra gente, né? e a palavra de Deus é clara conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e isso é verdade aconteceu na minha vida e na vida de muitos também mas é desgastante, é desgostoso saber que você foi enganado provavelmente por um psicopata e um narcisista como o Edmacedo, né? que, ai, se eu encontrar com ele, Deus que me livre olha, tenho pena dele não é à toa que ele tem aquelas mãos não foi à toa que ele nasceu com aquelas mãos tortas ali já estava lá o propósito lá do que ele seria nesse mundo porque, ou coisinha pra dar errado quem atravessa a vida desse homem, meu Deus, dá errado eu estava observando o senhor, como é o nome dele? o ex-presidente, o senhor Bolsonaro coitado do homem, meu Deus passou pela vida dele, ele foi lá no tempo do malandrão parece que o senhor presidente, na época que ele era presidente ficou aguardando, Macedo, chegar de avião quer dizer, o anfitrião chegou depois eu fiquei olhando, eu não sei se foi vídeo porque eu moro próximo aqui, eu não sei se eu passei eu não sei se foi vídeo só sei que o presidente da república estava de pé e ele chegou com a esterzinha no aviãozinho do helicóptero dele já começou errado, né? porque se ele é anfitrião, ele que tinha que estar lá pra receber o presidente da república na época ele era presidente aí o senhor presidente foi lá, dobrou o joelho fez toda aquela repercussão todo dia que teve no mundo inteiro infelizmente ficou feio, né? porque ele não precisava fazer isso com autoridade mas tudo bem como ele se sente maioral, narcisista e psicopata ele não tem nem sentimento, não liga pra nada e quem manda lá é ele é tudo bagunçado mas quem manda ali naquele picadeiro lá é ele pronto, acabou se ele falou, tá falado e tá falido e tá tudo bem conclusão a vida do homem atrasou e quem passa pela vida desse homem quem cruza com esse homem a vida fica um terror é impressionante infelizmente eu posso dizer porque eu passei muitos anos da minha vida e lá tendo aquela idolatria aquela idolatria porque a gente idolatra o homem a gente não serve a Deus nenhum aspecto a gente idolatra o homem a gente tem uma mesmo ele perverso mandando a gente dar tudo que ficar sem nada ele fala assim você vai dar tudo e vai ficar sem nada vai ficar na dependência de Deus vai tirar o seu chão dos pés quer dizer você tem que ficar dando dinheiro você tem que ajudar você tem que fazer tudo pra Deus mas ele não pode fazer nada tinha um pessoal aqui em Guarulhos acho que veio do do Oriente Médio ficou lá hospedado no no aeroporto de Guarulhos eu nunca vi o Edir Macedo um homem um líder religioso que diz que é de Deus que de Deus ele não tem nada porque se ele tiver se Jesus eu tava pensando comigo eu falei meu Deus se Jesus estivesse aqui na terra eu tinha certeza que Jesus ia lá no meio deles Jesus ia ficar lá no meio deles pra saber a necessidade dele porque Jesus ficava no meio dos humildes no meio das pessoas entendeu e o Edir Macedo ele tem pavor de pobre preto gente pobre no Braz eu sempre vi isso teve reunião de obreiro uma vez oito horas da manhã que era a reunião de obreiro quando foi nove horas todos os obreiros grupo jovem evangelização tinha que ficar na frente tudo limpinho cheirosinho porque Edir Macedo ia pregar Edir Macedo não fica perto de pobre e na época tinha muita gente humilde eu tô falando do antigo Braz tinha muita gente humilde que ficava sentadinho na frente tinha suas cadeiras cativas trazia sacola com alimentação porque ia passar o dia inteiro na igreja só que aquela senhorinha aqueles mindinhos ficavam por ali olha teve que tirar todo mundo levar lá pro fundo porque ele não queria sentir mal cheiro o nariz dele não suporta sentir mal cheiro ele não gosta ele não pode ficar perto de pobre e de gente suja não ele não faz ele não pode ele é uma pessoa importante então é que eu falo pra vocês gente essa fogueira santa que agora tá falando que é do Espírito Santo gente pelo amor de Deus o Espírito Santo ele está com a gente quando a gente aceita o Senhor Jesus aceita o verdadeiro sacrifício ninguém consegue fazer o verdadeiro sacrifício só quem fez foi o Senhor Jesus e é de graça o Espírito de Deus é de graça eu fico com pena dos pastores que fica iludido eu fico com pena porque eu sei que eles estão lá pregando aquilo que é mentira que aquilo ali não é evangelho é um trabalho que eles fazem pra instituição pra enriquecer cada dia mais o Edir Macedo gente pra vocês terem uma ideia vocês podem ir no tempo do malandrão tem duas livrarias eu passei lá um dia eu fiquei abismada tem a Bíblia do Jadson Santos tem a Bíblia da Cristiane Cardoso tem a Bíblia do Macedo eles tem Bíblia eles tem eles tem eles rótula a Bíblia com a instrução dele porque eles são de Deus como assim de Deus se a Cristiane foi lá na ficha do pastor e se interessou pelo Renato inclusive eu estava até eu estava até vendo uma eu estava até lembrando uma vez que o Renato falou assim sabe aquela música do Luan Santana é só você fazer assim que eu volto é só você fazer assim que eu volto você lembra você lembra essa canção então o Renato Cardoso ele gosta muito dessa música muito a Cristiane falou né ah eu gosto do Luan Santana gosto dessa música não é porque eu era a sídola daquele negócio de escola de amor terapia do amor eu vivia nossa socado eu ouvia o casal 20 falava meu Deus que casal margarina nossa não eu tenho que 12 anos que eles ficaram brigando não 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 12 anos é não é porque eles se amavam é porque eles ficaram 12 anos brigando não 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 essa música não lembra a música da Silvana será que se a Silvana bater o dedo o Renato não volta pra ela cuidado hein Cristiane ô Cristiane trinta e poucos anos de casada feliz né ô meu Deus o que o dinheiro não faz hein amiga Renato renunciou tu também Renato também não é bobão não Renato quando viu que ia ficar com muita grana no bolso e não ia ficar sendo cobrado não ia ficar sendo humilhado ele falou não opa depois com o tempo a gente passa a gostar mas pelo jeito foi difícil hein Renato engolir a Crisoca goela abaixo demorou hein o pai teve que falar né o pai teve que interferir o pai dela papai dela papai dela ligou de madrugada de seco falou assim ô fulano o problema da Cristiane é seu se vira foi assim que ele falou malandro é assim que ele fala porque ele não tem educação tava importunando o solo dele quantas vezes eu vi isso gente ai gente você que escuta ainda fala não ela tá falando besteira gente eu tô falando o que a Cristiane sempre falou ela fez até um livro casamento brindado ela conta que o Renato ficava sete dias oito dias dez dias acho que até um mês sem falar com ela gente vamos pensar vamos pensar tudo bem ninguém é de ferro não é todos os dias que a gente tá bem mas peraí doze dias dez dias sem olhar pra cara da mulher desprezando a mulher ele casou mas ele queria a Silvana já pensou quando ele caiu o mesmo afixo falou o que que é besteira que eu vou fazer teve que engolir a seco o próprio maceta falou Cristiane você tem que se dar valor não tem que ficar se humilhando pra Renato não você tem que se valorizar quer dizer o Renato mesmo hoje olhando pra ele assim a gente sente pena que ele deve ter feito né tá aí tá aí passando todo esse tipo de de vexame praticamente porque não é uma pessoa que valorizou o amor deixou a Silvana na rua da amargura mas eu acredito eu acredito a Silvana só tá de camarote vendo e vendo o casamento dela ver como ela é feliz como você perdeu Renato você perdeu perdeu o amor da sua vida porque eu acredito que pra você ter gostado tanto dela pra ter rejeitado doze anos a Cristiane ela foi uma ótima mulher ela deveria ter muitos princípios uma coisa muito especial que a Cristiane não teve por isso que você não você não aguentava você tinha que engolir Cristiane abaixo ela abaixo ai Renato Silvana é tão feliz casou com o Júnior conhece? um obreiro o Júnior casou com o Júnior é feliz tem filho tá? por isso que você não sabe eu acho que você vai ali nas redes sociais quem sabe você já deu uma olhadinha sem a Crisoca ver entendeu? mas vou fazer o que? paciência o dinheiro falou mais alto quem quando é que você ia ter uma vida de luxo do jeito que você tem? vida vida de luxo de magnata pena que você não tem consideração pelo seu filho que tá nos Estados Unidos que você adotou e a sua nora jamais nem pensar que a menina tá vivendo até uma tá até acontecendo alguns problemas particulares com a menina por causa que vocês não apoiam porque vocês querem o padrão vocês não olham pro ser humano como amor porque eu acho que isso aí também é um pouco de narcisista vocês não olham pra alma da pessoa ah mas o que que vão pensar elas não estão no padrão preferem desprezar a sua neta o Cristiane o Renato também que você despreza você podia falar não a menina é uma geração é minha descendência vou ter amor vou ter carinho não não importa gente não importa meu filho tem tatuagem não importa gente acontece na família de todo mundo mas tá aqui meu filho eu amo ele e eu tenho certeza que um dia ele vai entregar a vida dele pra Jesus porque vocês poderiam ser assim humildes mas como aí não tem Jesus não tem ninguém vocês precisam de Jesus só pra poder arrecadar dinheiro porque vocês precisam da ferramenta chamada Jesus a bíblia a ferramenta bíblia sagrada vocês precisam disso pra assaltar o povo vocês assaltam o povo vocês tem que ver o povo saindo aqui de noite comendo salgadinho no meio da estrada sem dinheiro no domingo eu vejo assim o povo tudinho indo pra casa sem um centavo às vezes nem tomou café levantou sempre pra ir no tal do tempo do malandrão aí deixa o dinheiro lá porque faz a lavagem a pessoa vai triste pra casa na segunda-feira tem que começar a trabalhar eu falo por mim eu saia da igreja às vezes ai tão triste falava meu Deus amanhã vai ter que matar o leão quem é por mim só é Deus por mim mesmo não é misericórdia de Deus por nós gente a gente fica vive uma vida sofrida sofrida porque no domingo eles ficam uma perturbação eles querem que você faz isso querem que você vai evangelizar querem que você vai fazer um monte de coisa você precisa fazer isso aquela cobrança infernal é uma cobrança é uma perturbação quando você sai você vê o alívio você sente um alívio você se sente tão aliviada sabe eu agradeço ao canal do Denúncia do Natan do Natan Silva do Marcelo Roque do Palhaço Cristão do Davi Vieira do a Segunda Opinião as Flávia Almeida sabe todos esses canais o ex-universal que tem agora sabe todos os canais é muito relevante é muito importante pra cada um de nós pra gente poder se libertar porque não é fácil eu não posso julgar gente porque eu sei o quanto é difícil sair as pessoas têm medo sofrem um medo psicológico sabe de coisas ruins sabe tem que dobrar o joelho gente falam com Deus a gente não precisa de intercedor gente não precisa de pai de santo porque a gente ungia eu lembro que na reunião de obreiro gente do céu o Jados do Pandeiro ai meu Deus do céu quando eu assisti a reunião dele ai ele falava assim no finalzinho gente quem é do Brás sabe como é como ministro do evangelho eu vos abençoe em nome do pai do filho do espírito gente quando ele colocava a mão na cabeça das leis que a gente tinha aqui lá na frente passar no altar porque é o chaveco passar no altar lembra-se que você tem que pegar o envelope vou consagrar vocês aí ele colocava a mão assim sabe é tudo aquele estoque é aquela dependência sabe eu ficava só imaginando ai eu já desfazia ai eu como ministro do evangelho eu vos abençoe gente não precisa nada disso Jesus é o nosso intercedor é o nosso intercedor a gente fala diretamente com ele olha vai direto pro pai é direto sem intercessão sem ninguém acredita Jesus é com você se você tem medo de sair não vai te acontecer nada dobre o seu joelho agradeça a Deus fala com Deus qualquer momento você não precisa de ser ungido com óleo com azeite jogar sal grosso trazer rosa ungida pra ficar dentro de casa com o calor ai murcha tudo ai você leva tudo pra tá atraindo todo mundo tá atraindo nada gente é o calor que tá na sua casa você não tem nem ventilador não tem nenhum ar condicionado não tem nada ai você bota a sua rosa lá ela fica murcha porque murchou mesmo que nem um ar condicionado você tem na sua casa você entendeu então presta atenção gente eu sei que é difícil não tô julgando vocês mas olha ai os vídeos olha ai internet como que tá esse homem hoje é dono de um banco ele não tem amor ele não ajuda ninguém eu fiquei olhando lá o pessoal passando dificuldade porque que ele não foi lá não precisava nem falar ele podia ir lá no meio do povo olha gente eu vou ajudar vocês eu tenho muito dinheiro eu tenho condições de alugar aqui um lugar pra vocês ficarem não só eles é o povo o povo brasileiro que passa dificuldade ele podia pegar e falar eu tenho muito dinheiro agora eu vou ajudar o povo porque ele ficou rico com o suor do meu rosto ele fala assim ó com o suor do seu trabalho você comerás e feliz serás não é com o suor do meu rosto que ele comeu durante mais de 20 anos e eu tirando da boca da minha família pra ir dentro de igreja hoje olha gente que eu fico abismado como eu fui idiota como eu fui besta de acreditar nessas coisas nesse povo esses pastores coitadinho desses pastores tudo iludido tudo tudo alienado você precisa ver como eles são alienados soberbos não tem consideração coitado eles podiam meter o pé fazer igual foi lá no feito lá na Angola se unir e falar que é o seguinte vai ser desse jeito vai ser uma reforma mas cadê o corajoso não tem fica tudo enrustidinho ali eu não vou ficar aqui eu tô aqui vou ficar aqui mesmo sabendo que tá errado que tá tudo errado que a podridão tá ali não tem nada de Deus você vê tudo errado mas eles tão lá gente é muito difícil sabe eu vou falar uma coisa se a pessoa que estiver fazendo uma coisa errada ela tá fazendo uma coisa errada pode tá fazendo mas ela não tá vivendo dentro falando de Deus é por isso que o Senhor Jesus ele perseguia mesmo os hipócritas porque os hipócritas é uma raça cruel gente porque não bate o pé e fala não vou ser não vou ser falso não não vou ser falso profeta sabe enganador engano no povo sabendo que que os envelopes a gente quantas vezes eu pegava lá os pedidos do povo e a gente queimava jogava dentro de um cesto lá ninguém nunca vi um pastor dobrando o joelho lá pra orar nós que orava nós que orava dentro do cesto nunca vi pastor pega e joga lá os pedidos do povo tem nem consideração você pensa que seu pedido tá indo pra Israel tá indo pra Israel nada a gente que queimava tudo lá pega lá e joga lá dentro de um cesto eles não querem nem saber eles querem o que tá dentro do envelope não tem nem consideração você ficar lá acreditando que eles são homens de Deus que a Cristiane é uma mulher de Deus fico vendo lá no Instagram dela vocês idolatrando a mulher por que que ela não fala ela mesmo falou com a boca dela que ela foi lá na ficha de pastor escolheu o Renato o Renato era noiva por que que não falou que mandou o Renato separar da noiva pra poder casar com ela vocês ficam idolatrando a mulher porque a mulher é loirinha dos olhos azul ah é só porque ela é loirinha dos olhos azul bonitinha com aquele nariz de periquitinho dela ah gente pelo amor de Deus acorda falando que ela usa a roupa da mãe dela mentira que isso Cristiane troca de roupa nunca repetiu roupa ela vai com as melhores roupas com os melhores sapatos um dia ela passou perto de mim o Renato ainda falou um oi mas ela pelo amor de Deus nem olhou pra minha cara levantou o nariz e olha saiu andando você entendeu você entendeu andando com a roupa que eu tinha que estar vestindo eu toda humilde lá e ela com a roupa bem chique que eu tava sustentando essa essa pirâmide não gente não isso não agrada a Deus você que tá indo pra igreja você tá perdendo o seu tempo você está desagradando a Deus você dá dízimo nesses lugares você desagrada a Deus vocês desagradam vocês não estão dando nada pra Deus Deus não precisa Deus tem todo o poder Ele não precisa do nosso dinheiro não precisa de nada da gente Ele é o todo poderoso Ele é o todo poderoso Ele é Deus dono do ouro da prata Ele não precisa Ele não precisa Jesus quando chegou o pobre rico lá o jovem rico chegou lá e falou assim aí eu quero ter um tesouro no céu Jesus falou dai pros pobres e terás um tesouro no céu Jesus não falou vem aqui dá pra mim não falou isso não gente tá escrito na Bíblia você já ouviu várias vezes o pastor prega lá pra você olha ele mandou dar tudo aí ficou com o coração apegado mas Jesus não falou pra dar pra ele foi pra dar pros pobres dar para os pobres que terás um tesouro no céu o Macedo acumulou esse tanto de riqueza o apartamento em Miami luxuoso lá né em Miami fora os outros os outros apartamentos que ele tem em Miami tem aqui no Brasil tem na África do Sul em Portugal toda parte do mundo ele tem embora ele vai morar numa casa só dormindo no carro só andar num carro só dormir numa cama só mas ele quer ter vários lugares casas mansões e diz que tem em São Jordão aqui no sei lá no estado aí São José do Jordão onde é frio sei lá onde é tem uma casa enorme que todo mundo que foi lá já falou pra mim olha realmente quando os turistas passam lá fala aí essa casa é dele quer dizer o cara e passou até na televisão também sobre essa casa essa mansão que tem lá que os pastores vão lá só pra se reunir ô gente mentira minha amiga casou com o pastor ela foi passar lá a lua de mel ela ficou lá ela ficou lá nessa casa ficou uns três dias lá passando lá a lua de mel porque o marido dela arrebentou aqui no Braz ela foi pra lá hoje eles não estão separados estão separados porque ele arrumou outra mulher lá sei lá o que aconteceu lá e não estão juntos mas ela falou pra mim foi lá pra lua de mel entendeu Campos do Jordão é Campos do Jordão que é a cidade a cidade aqui de São Paulo sabe gente então é muito luxo é muita riqueza que eles têm sabe no templo de Salomão tem o que uma mansão enorme o povo tudo lá passando fome embaixo você vê que ele é tão soberbo que se ele tivesse consideração por Deus ele não ia fazer o altar embaixo onde que ele fala que é o altar santo ele mora em cima é isso que o satanás queria gente fazer um um santuário em cima do altar de Deus em cima olha ele olha ele fez lá diz que é tão santo você que vai no templo de Salomão você acha que aquele lugar é santo e ele mora em cima ele mora acima do altar aonde que ele diz que é sagrado ai gente presta atenção gente presta atenção eu graças a Deus o dia que eu tava lá no templo de Salomão batela bem grandona assim um sofrimento que eu tava ali não tava me aguentando mais porque Deus já tava me libertando e eu não sabia como eu só sei que eu vi a cara do Natão o Clodô me teve questão de falar assim tá vendo aqui fez um circo aqui aí tava todos os bispos ó esse aqui que foi pra Israel com a gente aqui ó esse bispo aqui é esse mesmo que tá na internet falando mal perturbado caído porque é só assim que quem sai da universal você que vai sair tá presta você tem que já se conscientizar você vai ser chamado decaído e perturbado e essa vai ser o seu nome daqui pra frente se você resolver sair hoje você vai ser bloqueado pelo pastor pelos grupos da igreja quando você ver o povo o povo vai virar as costas pra você não vai falar nem um oi pra você você já tem que estar conscientizado porque Jesus é com você e você vai orar por aqueles que ficaram lá porque quando você sai é libertador tá bom gente olha presta atenção que eu falei se eu falei alguma coisa errada vocês me perdoem mas eu tô aqui tentando abrir os olhos de alguém quem sabe alguém possa falar não realmente tá na hora de eu sabe viver minha vida olhar pra Jesus estudar trabalhar parar de ficar o dia inteiro dentro de igreja limpando fazendo as coisas pro homem e você a sua vida tá andando e você tá parado aí e a sua vida não vai mudar porque na hora que você precisar vai lá ver se eles vão te ajudar fala assim pastor eu tô precisando de uma ajuda jamais ele vai te chamar vai te expor na frente de reunião de obreiros na reunião do povo ele vai te expor ele não vai ter coragem de falar não minha irmã você tá precisando hoje você contribui você tá aqui eu vou também te ajudar jamais então você acorda tá gente se você tiver não tiver forças pede forças pra Deus como eu fiz eu dobrei os joelhos chorei Deus me guarda me proteja não deixa eu voltar fazer as coisas que eu fazia lá no passado não faz eu olhar pra frente e me ajuda me fortalece foi isso que eu falei Deus me ouviu graças a Deus vai fazer 5 anos tá bom Marcelo Marcelo Roque muito obrigado por eu ter usado o seu canal e todos os canais que quiserem está autorizado a minha voz tá bom tenha um ótimo dia, tarde boa noite tudo tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti